Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Vamos lá gente, mais um dia de muito trabalho, renovação aqui no jardim. Tem várias, várias renovações que eu juntei tudo no vídeo de hoje. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like para mim, inscrever-se no canal e me seguir lá no Instagram, eu estou como jardim da ponto Márcia. Bora para o vídeo? Bom gente, isso aqui é a prima dona, ó, folha caindo à toa, provavelmente podridão de caule, tá? Eu já vou até podar aqui, ó, aqui, olha aqui, ó, isso é podridão, tá vendo? Então quando tá assim a gente tem que tirar toda essa podridão. Se não, ela vai para os celdos suculentos. E ainda assim você corre o risco de perder a planta. Ai, que droga, viu? Planta rara, difícil de achar. Olha. Não sei não se vai sobreviver, ó. Vou deixar secar agora, pra ver o que que acontece. Se você tiver algum produto fungicida, é bom aplicar. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar isso aqui, ó, tá vendo? Tem só um pouquinho aqui, ó, eu vou aplicar aqui pra ajudar. E agora é esperar, tá? Não tem mais o que fazer, é só aguardar, eu vou deixar em cima de um potinho aqui, quer ver? Ó, vou pegar, como eu apliquei o fungicida, esse fungicida, ele é permeável na nossa pele. Então a gente não deve pegar e se contaminar com ele, tá? Pronto. Vou deixar secar. E esse daqui vai ter que rezar pra dar certo, né? Porque essas duas folhas aqui eu vou deixar também pra ver se brota, mas eu não sei não. Torcer, torcer. Esse é um vasinho da Marrogane Rose. São mudas que eu tirei do caule de uma planta que eu fiz decapitação. Aí eu plantei nesse potinho e eu tô repetindo o processo de decapitação porque eu quero transferir pra um vaso maior e ele já tava muito pescoçudo, tá? Esse vasinho pequeno, ele provavelmente vai brotar novamente. Então é possível conseguir novas mudas desses tronquinhos pequenos que ficaram no potinho pequeno, tá? E nesse pote vermelho, eu vou plantar as cabeças que eu acabei de cortar. O processo de plantio, nesse caso, eu vou fazer imediato. Como eu sempre tenho feito aqui no canal e mostrado pra vocês. É o mais recomendado? Nem sempre é o mais recomendado. Pra algumas plantas isso não é recomendado, tá? Por exemplo, a puddy é uma planta que não gosta que eu faça isso porque ela acaba morrendo. Então presta bastante atenção que algumas plantas podem ser feitas dessa forma que eu tô fazendo, outras não. Então, olha só como ficou. Essa Marrogane Rose é uma planta que costuma ser resistente, é uma gibiflora. Então eu já plantei direto. Eu tô aplicando o enraizador pra estimular o enraizamento e a brotação nesse pote menor. Os dois potes eu vou deixar em meio período de sol. Pra guardar, então, a brotação nesse pote menor e o enraizamento do pote maior. E já deixa adubado pra facilitar a sua vida e a planta já estar nutrida quando ela precisar. Aqui eu tô efetuando o plantio da Equeveria de Lim. Essa é uma planta que eu tinha tirado de outro vaso e separei do vaso original. Eu esqueci de mostrar no vídeo anterior, por isso eu tô mostrando nesse, tá? Eu fiz a poda apical dessa planta principal. E a Equeveria de Lim, ela é uma planta que ramifica sozinha, como vocês podem ver, tá? Eu não me recordo agora o cruzamento dessa Equeveria. Mas ela é bem prolífica, mas deve ser cultivada no sol pleno. Porque em meio período de sol, ela costuma morrer fácil. Ela fica muito frágil e acaba morrendo com facilidade. Então, pra mim, ela brota muito fácil na hora que ela está em meio período. E depois é bom você ir adaptando ela no sol pleno, se você for cultivar ao tempo. Caso você queira cultivar fora, fazendo proteção, aí eu acho que tudo bem você colocar em meio período e fazer regas bem espaçadas. Essa Equeveria de Lim é muito sensível ao excesso de umidade. Eu gostei do resultado final. E você gostou? Agora eu vou plantar duas opalinas que eu fiz a poda de um tronco que foi brotação. É, que eu tive uma decapitação de opalina e aí brotou essas duas cabeças. Então, resolvi plantar nesse vasinho que é inclinado. Eu sei que eu vou ter que refazer esse vaso logo, mas não tem problema. Nesse vaso, então, eu tô colocando a opalina e um graptocédum bronze junto com ela. Só pra completar. Olha lá, ficou mais ou menos, vai. Eu sei que eu vou ter que mexer nesse vaso logo, mas não tem problema. O resultado, então, é esse. E vai pro tempo. Agora eu tomei coragem, gente, de mexer nesse vaso de Dark Eyes. Que tá junto há muito tempo. Essa é uma planta que lembra muito uma Órion, né? Mas ela é mais lilás e quando está muito estressada, ela começa a ficar escurecida. Por isso que é Dark Eyes, né? Gelo negro, né? Gelo preto, algo assim. E é uma planta que é de fácil cultivo. Eu cultivo totalmente ao tempo, desde quando chegou. E é uma planta que tem respondido muito bem a esse tipo de cultivo, tá? Nunca me deu problema, nunca mesmo. Desde quando chegou, eu coloquei no tempo e ficou assim por mais de ano. Então, eu tô separando porque elas vieram as três juntas. E eu tô fazendo, então, a separação das três. E vou fazer o plantio numa mini jardineira que eu tenho aqui. Gente, esse é um replantio que me deu bastante trabalho. Porque eram plantas... São plantas grandes, né, gente? Não são plantas muito pequenas, não. Não sei se dá pra vocês notarem. Eu até cortei bastante a raiz. Não deixei muita raiz, não. Embora a planta estivesse saudável. Mas eu já, pra renovar bem, eu tirei bastante raiz, tá vendo? Tirei bastante folha também. Fiz uma boa limpeza e plantei nessa jardineirinha aí. Que eu fiz de cimento há muitos anos atrás, tá? Eu fiz uma drenagem normal. Não fiz uma drenagem exagerada. Porque é uma planta que já tá de grande porte. E ela suporta bem essa umidade, né, que vai ficar. E é uma planta bem resistente, por isso eu não fiz muita drenagem. E vou plantar, então, as três cabeças nessa jardineira, gente, ó. Que jeito que eu vou plantar? Eu fiz meio que em zigue-zague. Não sei se vocês vão perceber, ó. Uma cabeça no centro e a outra, as duas viradas pro lado oposto. Só uma virada pra um lado e as outras viradas pro outro. Tá vendo, ó? Deu pra perceber o que eu quis dizer em zigue-zague? Talvez seja melhor falar que ficou em V, né? E as duas da ponta ficam mais viradas pro lado de lá. E a central ficou mais virada pro lado de cá. Por quê, gente? Eu vou colocar outras plantas nesses espaços que ficaram. Eu resolvi colocar essa daí, ó. E agora que eu esqueci o nome dessa planta, gente. Lembrei. Chama Alba Beauty. Essa é uma planta que eu fiz por folha, tá? Eu tenho duas mudas que eu vou plantar nesse vaso. E eu tô desfazendo aí, ó. As raízes, o torrão, na verdade, né? Tô deixando raiz nessa planta. É uma planta também que pode ser cultivada totalmente ao tempo. E eu tô só limpando as raízes e vou plantar duas dessas cabeças junto com as minhas Dark Isis, tá? Então, ó. Veja bem. As duas são boas de serem cultivadas ao tempo. Então, esse vaso vai poder ficar totalmente exposto. Não vai precisar de proteção. Isso facilita bastante a minha vida, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar eles aí, ó. Nos vãos que eu tinha deixado, tá vendo, ó? Uma de cada lado. Gente, essa Alba Beauty é linda. Ela não fica tão colorida aqui no meu cultivo. Mas ela tem um formato belíssimo. A roseta dela é perfeita. E é uma planta de fácil cultivo. A reprodução dela eu fiz por folha. E eu tive muito sucesso. Não sei se vocês notaram, mas eu coloquei uma pedra ali no vão que sobrou do outro lado. Ah, mas por quê, Marcia? Porque sim. Eu gosto de colocar pedra, gente. Não sei por quê, mas eu gosto bastante. Poderia ter colocado outra suculenta ali. Mas eu resolvi colocar só uma pedra. Tá vendo, ó? Ficou um vaso legal, relativamente grande. Não é uma jardineira gigantesca. Com essas duas espécies aí. Tá vendo? Dark Ice com Alba Beauty. Todas as plantas, as duas espécies, elas não crescem pra cima. Elas crescem sempre em rosetas baixas. Então, acho que vai dar certo essa combinação. Acho que aí que eu tô colocando, nem lembro mais, deve ser algum Graptocèdum bronze que eu tinha por aqui. Eu não tinha onde colocar. Coloquei aí, porque eu tô desfazendo alguns vasos e eu vou deixando algumas cabeças cortadas. Esse é o resultado final. Vocês gostaram? Aqui eu vou mexer nessa plantinha chamada Equeveria Tencho Aqua Blanca. Essa é uma plantinha que cresce como arvoreta. Ó, não me fiquem bravos que eu tô desfazendo a arvoreta, tá? Eu tô cortando todas as cabeças. E vou cortar tudo, gente. Eu vou desfazer essa arvoreta. Porque essa plantinha, a arvoreta dela, talvez porque ela gosta de mais água, não sei. Ela cresce muito peladinha. E eu não sou uma de chegada, sabe? Deveria ter feito outras podas, não fiz no tempo correto e ela cresceu bem peladinha. Então, eu vou desfazer tudo, fazer cabeças individuais e recomeçar o arranjo. No futuro, se eu resolver, posso fazer uma arvoreta com ela novamente. Mas, a princípio, eu vou plantar todas nesse vaso aí, gente. Como vocês podem ver, já coloquei a adubação. Vou colocar o pedrisco e, aplicando o enraizador, eu vou colocando todas as cabeças nesse vaso. Eu quero, então, fazer um vaso cheio com essa Equeveria Tencho Aqua Blanca. Essa é uma belíssima suculenta de fácil cultivo. Vou deixar uma fotinha aqui do lado, pra vocês conhecerem a coloração intensa que ela fica quando tá frio, tá? É uma planta linda, linda, linda de fácil cultivo. Só não tô gostando do jeito que ela cresceu, muito peladinha. Eu gosto de vaso mais cheio e a arvoreta mais cheia. Talvez, se eu prestasse mais atenção nela e fizesse as podas mais regulares, ela ficaria uma arvoreta mais cheinha, né? Só que não foi o caso. Por isso, eu fiz o corte radical de todas as mudas e tô plantando somente as cabeças pra recomeçar o ciclo. Essa é uma planta, então, que vale a pena ter, porque é muito fácil de cultivar. Por fim, eu vou fazer o plantio aí de uma mínima sierra, que tava bem feia aqui no meu cultivo, e eu vou fazer um vaso de recuperação. Essa é uma mínima que eu tinha e que era lindíssima, mas que ficou um pouco seca demais no inverno, e acabou secando e ficando muito feia. E eu tô fazendo esse vaso pra recuperar a espécie. Esse é o meu segundo vaso de mínima, o meu outro vaso também não tá muito bonito, eu preciso também fazer uma recuperação. Essa é uma planta também sensível a excesso de água, mas ela é fina, folhas bem finas, e no inverno ela sentiu bastante a seca aqui no meu cultivo. Eu deveria ter salvado ela antes, né, mas eu demorei um pouquinho e acabou perdendo um pouco da espécie. Mas tem aí umas meia dúzia de equiverias que eu posso continuar o cultivo. Vai demorar um pouquinho pra recuperar, mas estamos aí, vamos aguardar a recuperação completa dessa equiveria. Às vezes eu demoro demais pra chegar numa planta e acaba acontecendo isso. Equiveria é minha, mas se erra, é uma vítima desse meu cultivo. Agora é o replantio de uma raúrtea. Raúrtea simbifólius varegata. Essa é uma planta que veio lá da Lu Carvalho e tá precisando de replantear anos. Nossa, tomei coragem. Por que que eu tô falando isso? Essa é uma planta que demora muito pra se recuperar. Ela forma raízes bem alongadas. É uma planta de ser cultivada na sombra ou com solzinho só da manhã. E que sofre bastante quando faz o replante. Pelo menos aqui na minha mão ela sofre muito. Como essa planta já tava nesse vaso há muito tempo, ela tava já até com as raízes um pouco deterioradas, né? Demorei demais pra fazer esse replantio. Essa, então, é uma plantinha que sofre demais quando eu faço replante. Talvez porque eu como... Eu não dou muita água, ela sofre muito. Então, eu fiz a limpeza, tirei o máximo de raízes que eu consegui. E depois eu vou fazer o plantio num vaso mais alongado. Eu escolhi, gente, ó, essa chiquinha que eu comprei lá em Olambra. É um vaso bem longo. Porque essa planta, ela realmente desenvolve bastante um raio, uma raiz alongada. E coloquei as plantas um pouquinho mais separadas. Pra ela se desenvolver melhor, se abrir mais. Eu vou deixar aqui do lado uma foto dela bem aberta. É uma planta belíssima. Muita gente tem muita facilidade pra cultivar. Eu é que tenho um pouquinho mais de dificuldade. Mas eu acho que dessa vez vai dar certo. Já faz um tempinho que eu fiz esse replante. E ela não está sofrendo tanto. Porque tem chovido com regularidade aqui no meu cultivo. Então, eu acredito que dessa vez eu consegui acertar. Sem tanto sofrimento. Tô deixando ela num local bem fresquinho. E recebendo bastante água da chuva, ela tá se desenvolvendo super bem. Infelizmente, não vou conseguir mostrar hoje no final do vídeo. Ela já é um pouco melhor. Mas, mais pra frente eu mostro pra vocês verem como que ela se desenvolveu. O replantio é simples. Não tem segredo. Como todos os outros replantes que eu faço por aqui. Eu vou só, então, já colocar a adubação. E meus pedriscos. Mesmo nessa planta eu costumo colocar, tá? E também o enraizador, né? Ó, já tô colocando um pouquinho de pedrisco. E já vou finalizar o replante dessa plantinha. Deu dois vazinhos. Porque tinha muita muda, tá? Então, essa é uma plantinha Haworth. Haworth, assim, bifólios varegata. Planta ideal para quem não tem tanto sol no quintal. Planta de meia sombra ou de sombra? Por fim, gente, ó. Só vou mostrar pra vocês. Eu aplicando o Neutrol. Neutrol, acho que é uma manta asfáltica, né? É uma tinta, gente, que eu aplico pelo menos duas demãos em vasos, assim, ó. Que são novos. E eu faço isso em todos os meus vasos de barro. E faço a renovação nesses vasos mais antigos que eu já tenho por aqui. Aqui, eu tô aplicando a segunda demão nesse vaso de barro. É para que a planta não resseque tanto quando é plantada nesses vasinhos. Porque eles chupam água demais. Então, eu costumo fazer isso para evitar o ressecamento. Em virtude da minha forma de rega, que é bem espaçada. E esses são os vídeos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o raipar também para os vídeos aqui do canal. Olha, gente, como tá lindo esse Shangri-La. Depois do replantio, quantas mudas apareceram aqui, olha. Olha, que coisa linda. Isso aqui vai ficar, meu Deus, mais do que um espetáculo, né? Já tá bonito? Imagina, daqui a um tempo, o quanto mais bonito vai ficar. É isso por hoje. Eu vou deixar aqui no final do vídeo sugestão de outros vídeos que eu deixei já feito aqui no canal. Para vocês conhecerem também e reverem. É isso por hoje. Até a próxima. Tchau! Parabéns, Lê! Olha, essa foi longa, hein? Olha, 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 olha